Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô pulgado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma mola encolhida Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que dessa história ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém A gente vai a lutar E conhece a dor Considerando injusta Toda forma de amor Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Mas você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém A gente vai a lutar E conhece a dor Considerando injusta Toda forma de amor E a gente vai a lutar 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 E a gente vai a lutar